E aí pessoal, bom, mais um vídeo aqui no canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando as qualidades de um material mais caro e as qualidades de um material mais barato. Bom, esse aqui é da Acrilex, né, que eu mostrei no outro vídeo para vocês, dos meus materiais, não sei se vocês viram, mas se vocês não viram, vai lá ver. Esse é da Acrilex, de 72 cores, eu vou estar testando para vocês. E esse daqui, pessoal, são da linha de duas pontas da Faber Castello, que eu tenho. Eles custaram R$ 11,90, porque eu comprei duas caixinhas de 12 cores, aí saiu nesse preço e eu achei que não ficou muito caro. E esse eu paguei, acho que duzentos e pouco nele, foi no Mercado Livre, na internet. Bom, eu peguei uma referência lá no Pinterest, que eu peguei aqui, uma referência lá do Pinterest, para eu estar pintando para vocês do material mais barato e o material mais caro, para vocês verem a diferença. Eu peguei essa referência, não fui eu que desenhei, lá do Pinterest, eu imprimi, daí a gente vai vendo qual que vai ser a diferença dos dois lápis de cores. Bom, eu vou estar começando aqui a colorir o cabelo dela. Vamos aqui desse lado para o material barato. Vou até marcar aqui, material barato e o material caro, para vocês saberem. Tá, eu vou estar escolhendo aqui as cores que eu vou pintar. As mesmas cores que eu usar nesse aqui do barato, eu vou utilizar nesse aqui do caro, com essas cores aqui. Bom, eu acho que eu vou pintar o cabelo dela de uma cor... eu acho que eu vou pintar de um marrom bem clarinho aqui. Vou começar a pintar. Eu peguei essa referência e eu vi, nossa, ficou... é... tão bonitinho, fofinho essa referência aqui que eles colocaram lá. Aí eu resolvi pegar essa referência. Aí eu, por que não, né? Vou fazer esse vídeo mostrando qual que é a qualidade de cada lápis de cor. Bom, no cabelo dela eu vou utilizar esse marrom aqui mesmo e no outro também. Vou utilizar o mesmo marrom, só que com a outra marca, da Acrilex. Para o... para o rostinho dela, não sei se eu vou utilizar ela moreninha ou ela branquinha mesmo. Eu acho que eu vou fazer ela moreninha. Acho que vai ficar mais bonitinho. Bom, o cabelo dela já tá pronto. Pintei aqui. Faltam só essa parte de cima. Bom, pessoal, se vocês não viram ainda o vídeo que eu postei, o último vídeo que eu postei dos desenhos antigos versus desenhos atuais. Vê lá que tá muito legal, que eu postei há pouco tempo já. Ó, pronto. O cabelo dela já tá pronto. Agora a gente vai fazer a blusinha dela. Vou pegar esse rosa aqui, meio pink, e vou pintar o cabelo... o... cabelo não. A blusinha dela. Pessoal, dê sugestões aí nos comentários de vídeo que eu posso estar fazendo pra vocês. Aí eu vou estar fazendo. Vou fazer de duas cores, eu acho. Vou colocar o rosa e pôr o laranja aqui debaixo. No brinquinho dela, eu acho que eu vou utilizar um cinza ou um prata. Não sei ainda. Pronto. A roupinha dela já tá pronta. No olhinho dela vai ser... deixa eu ver... Um preto mesmo. Esse preto, o olho dela. Sobrancelha também vai ser preta. Então, eu acho que eu vou fazer ela moreninha mesmo. Tanto no... nesse lado, quanto esse lado. Bom, eu vou pegar agora o cinza, né? Eu falei pra vocês que eu ia usar o cinza pra fazer o brinquinho dela. Se vocês quiserem também, eu vou estar trazendo mais vídeos pintando pra vocês, fazendo desenhos, tá? Aí agora, eu acho que eu vou pegar o marrom pra eu estar fazendo... O roxinho, o corpinho dela. Bom, tá ficando bonitinha, eu acho. Bom, essas cores aqui da Faber-Castella, elas são muito boas. Mas a gente vai ver... vamos ver a diferença depois do outro lápis de cor mais caro. Pra ver como que vai ficar. Não precisa... Não precisa... Pintar muito forte, sabe? Pinta com mais leveza. Pinta do jeito que vocês sabem. Pinta do jeito que vocês sabem. Bom, o rostinho dela já tá terminando. E a gente vai passar pro outro lápis de cor, que é o mais caro. Pronto. Esse aqui já tá pronto. Agora a gente vai com esse aqui. Vou colocar no canto aqui, esse lápis de cor. E vou abrir esse aqui da caixa. Colocar aqui desse lado. Bom, como eu aqui utilizei essa cor, eu vou pegar uma cor parecida, né? Essa cor aqui. Essa linha aqui da Crelex não tem nem a numeração e nem o nome da cor. Então, fica meio difícil de a gente saber as cores iguais, sabe? Mas, com o tempo a gente vai usando, a gente vai sabendo qual que é as cores. Ó. Viu que deu uma diferença? E esses lápis de cores aqui, o tom que tá aqui mostrando do lápis é totalmente diferente quando você vai pintar, ó. Tá vendo aqui? Que essa cor aqui, ó. É parecida com essa. E quando eu fui pintar aqui, não ficou muito parecido. Mas vamos ver depois como que vai ficar as duas. Qual que vocês gostaram mais? Comenta aí. E essa cor aqui tá sendo mais viva, ó. Eu nem tô forçando o lápis muito. Mas essa cor tá sendo mais viva. Ó, tá ficando bonitinha. Eu vou pintar a mesma cor do outro, desse lado aqui. Só que, como vocês viram que a cor não é totalmente igual quando vai pintar, ela vai ficar um pouco diferente. Mas vocês vão dar pra ver qual que é a diferença de um lápis pro outro. Bom, aqui, a gente vai pegar o rosa e passar na blusinha. Eu acho que eu peguei um rosa mais claro, mas não tem problema. Esse rosa era mais forte, puxado por um pink, sabe? Mas não tem importância. Bom, agora, eu acho que eu vou passar um rosa mais forte em cima pra ver se fica meio parecido. Agora a blusinha laranja, igual a outra. Peguei o laranja aqui. Olha, que eu nem tô aforçando muito e ele já tá, ó, pegando uma cor mais forte, sabe? É a qualidade do lápis mesmo, pessoal. Ó. Agora, eu vou abrir o outro lado da caixa, porque tem duas cores. Tem duas partes de lápis de cor, que são 72 cores. E vou deixar essa aqui do lado. Como eu usei o cinza pra pintar o brinco dela, eu vou utilizar também. Não sei se vai ficar muito claro ou se vai ficar da mesma cor. Eu acho que ficou da mesma cor, ó. É, ficou da mesma cor. Agora, a gente vai pegar um preto pra pintar a sobrancelha dela, igual eu fiz no outro. Eu acho, pessoal, que os dois lápis de cor são bons, sabe? Mas a gente vendo, assim, ó, dá pra ver que um é diferente do outro e a qualidade também. Agora, eu vou pegar o marrom. Eu não sei se vai dar certo esse marrom. Deixa eu testar aqui. Ele é mais clarinho. Será que vai dar certo? Ou esse aqui? Eu acho que esse aqui dá certo. Esse daqui é quase parecido com o daquele lápis. Só que é um pouquinho mais forte. Eu nem tô forçando muito o lápis pra vocês verem a qualidade dele mesmo. Se vocês ainda não viram as minhas redes sociais, são na Era Artes. É o mesmo nome daqui. Eu posto vários desenhos no Instagram, no TikTok. Vão lá dar uma olhada, pessoal. Viram que aqui é mais forte? Mas, mesmo assim, eu gostei do... Desse lado aqui que eu tô pintando. Ficou uma cor mais forte, mais viva, parece. Eu vou apontar que ele veio com um apontador pra apontar os lápis deles. Eu apontei com outro apontador e não deu certo. Quebrava a ponta toda hora. Aí eu resolvi usar o apontador deles mesmo. Não sei, acho que é pra usar mesmo. Porque eu usei o outro apontador e não deu certo, não. Ficou quebrando toda hora a ponta. Ó, eu já gostei desse lado. Ficou bonitinha desse lado. Bom, eu resolvi pegar essa referência lá do Pinterest pra ficar mais fácil pra vocês. Pro vídeo não ficar muito demorado, sabe? De eu pintar, desenhar e ainda mostrar pra vocês as qualidades do desenho. Aí, por isso que eu peguei essa referência pra ficar mais fácil e mais rápido. Pra mostrar pra vocês. E também pra não ficar chato o vídeo demorado. Explicando. Bastante tempo, sabe? Mas vocês podem dar uma força aí porque o... O YouTube não tá entregando meus vídeos, pessoal. Tá tendo pouca visualização. E no começo tava dando bastante visualização. E agora tá parando de mandar os vídeos. Também é no começo, né? Eu comecei há pouco tempo no YouTube, mas os primeiros vídeos tava dando certo, sabe? Tava com uma visualização boa. Agora deu uma parada. Bom, eu já gostei desse lado. Ficou mais bonitinho que esse. Bom, pessoal. Bom, pessoal. Vocês viram aí... Deixa eu guardar as cores. Vocês viram aí que a diferença é bastante. É muita diferença entre um lado e o outro. Mas os dois lápis de cores são bons. Tem uma qualidade boa. E aqui, ó. Vocês viram, ó. Aqui é um marrom mais diferente. Que eu usei achando que era a mesma cor dessa. Mas não é. Mas mesmo assim ficou bonito. Bom, o vídeo foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal. Compartilha. Deixa aquele like. Pra geral tá aí vendo os vídeos. E eu vou tá trazendo mais vídeos aí pra vocês. Vendo os comentários aí de vídeos que vocês me mostram, né? Pra eu fazer. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!